Antes de encerrar a votação, em nome de todos e daqui de cima a gente tem a felicidade e o ângulo de ver todas as movimentações de plantar. Ele está encerrando aqui, não vai deixar eu falar de novo, quer ver o que é da puta. Henrique falou aí? Presidente. Deputado Igor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, presidente, para parabenizar a deputada Margareth pelo belíssimo trabalho que demonstra sempre a qualidade da mulher brasileira, mostrando que o lugar de mulher é onde ela quiser. E a deputada Margareth honrou com seu brillantismo e sua capacidade, propondo um código que de fato vai contribuir muito para as futuras eleições do nosso país. Parabenizar o presidente também por permitir que o debate se exaurisse, garantindo que todas as partes fossem ouvidas e atendidas.